De novo, trabalha no campo de defesa com o Tade São Pelazinho, ele bota no Cosme, agora o Sábio entrou, já tropeça no chão, lá vai o bola 7, ele bota no Cosme no campo de defesa com o Caba de Azul, ele sai do primeiro, sai do Sábio, só vai faltar a primeira da pareia, Adriano, ele corta no bola 7, o bola 7 rola para celular, tabelou, na esquerda tem gente fazendo companhia, ele bota no campo de ataque com o Cosme e o Rafael cede o escanteio, é pela ponta esquerda, Narciso do gol, Narciso do gol, quem vai gostar desse goleiro aí é Enaldo Cerva, na boca do gol, o Narciso está soltando tudo, o Sábio ultrapassa a metade do gramado e vai impor velocidade, trabalha com o Jean Borré, lá vai o comedor de cereais, ele bota para o Rafael, o Rafael cruza, trava no Marcel e ganha o lateral, Trabalha a bola no campo de defesa com o Guilherme, Sábio recupera, o Sábio na metade do campo, pisa na bola, abre o compasso, rola no seu Rogerinho, no veinho, isola a bola, tiro de meta, tiro de meta, Maciel rola a curtinha para Talição Perezinho, encara a marcação do Sábio, ele é habilidoso, ele sai, olha aí, é parada, chuta, desce, fura todo mundo, passa por toda a extensão da grande área, vai cobrar, vai cobrar o de azul, é de Talição Perezinho para o Bodinho, falta no Bodinho, Talição Perezinho, ele bota no bola 7, sai de 2, ultrapassa a metade do gramado, ele bota na direita, pode sair o gol, Narciso desarmar, E sai jogando com o João, ouve o toque do Cosme, ele recupera, manda para o campo de ataque, Narciso dá um coice na bola, Ele sai do primeiro, sai do segundo, toca no Rafael, Rafael, toca no Cereais, lá vai o Jean, ele bota, agenda para o sapo, milagre do goleiro, o goleiro pega, faz uma defesa milagrosa do sapo, é o Keu, o Keu fez uma defesa milagrosa, Pegou o pensamento, pegou o sinal de Fai, pegou tudo, sapo na cobrança, na boca do gol, corta o zagueiro de azul, ele domina com caba de verde, qual o nome dele aí? Lá vai o Ale Black, Gilmar, cede o, recebe o lateral, bota na entrada da área, faz o lançamento, tira a zaga, corta o Bodinho e cede o lateral, Lá vai, bota no campo do adversário, evita a saída, sai com o boleiro e tudo, tiro de metade, aqui sob o patrocínio de Betis Cana, Bado Xaga, o Marcel bota na metade do gramado, para o campo de ataque, falta do celular,